Estamos com mais um vídeo Quem ganhou lá naquele dia, vocês viram, né? Foi o Barcelona Então, que eu não joguei muito sério Então, eu vou jogar aqui com o Barcelona Versus Portugal Já começou já com o gol Ó, ó, Messi, Lionel Lionel, você é um dos melhores jogadores Depois do Cristiano Ronaldo e depois do Neymar Ah, pessoal Tipo É, deixa o nome do jogador que vocês gostam Tipo, que você... Qualquer time Tipo, qualquer time que você gosta do Brasil Aí você bota É... Melhor jogador Neymar Que você gosta do Real Madrid Melhor jogador Cristiano Ronaldo, entendeu? Quem fizer isso daí, eu também vou deixar o like lá no comentário de vocês Pessoal, então E que der Hoje ainda eu vou fazer a comemoração do Meu... Meu... Mango de longe Que der hoje ainda eu vou fazer a comemoração do... 241 inscritos Muito obrigado aí, pessoal Muito obrigado mesmo a todos vocês aí que deixaram o like Se inscreveu Tá ajudando aí, tá ajudando aí, tá na nossa família do... nosso joguinho aí da hora, né? É... Pessoal, eu tô bem fala aí, ó lá O cara acertou a travessão Mas não acerta o meu gol, não O cara acertou a travessão, mas não acerta o meu gol, não Não acerta o meu gol, 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 não acerta o Ó, 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 ó Ó o que eu faço, ó Não, ó pessoal, olha só o que eu vou fazer, ó Vou botar pra trás, ó Ó, tá dando pra ver, ó Ó, eu boto Mano, o cara é muito... Ah, glaço Merda Pelo menos eu tô com quatro Ah, mano Banho de letra Não, não Mano Cara, você é... Ó, ainda tomou um vinho completo Bota só o replay disso Mano, o vinho foi muito massa, olha só É banho de letra Cara, foi com tudo na frente do gol Bum